Olha só gente, hoje é dia mundial do lúpus. A doença foi descoberta em 1940 e foi incluída na lista de doenças raras. Os pacientes que são diagnosticados, eles precisam fazer o acompanhamento médico para a vida toda. Vamos acompanhar uma reportagem aí do Emerson Willian, nesse dia, no dia mundial do lúpus. A Gabriela sempre observa os sinais que o corpo apresenta. Um dia, ela notou que algo estava errado. Uma ferida que surgiu de repente, causou preocupação. Suspeitei de alguma doença de pele. Procurei um dermatologista e ele me pediu para fazer uma bateria de exames de sangue. E os meus exames deu tudo normal, a única coisa que deu alterada foi meu fã positivo. Aí ele explicou que esse fã positivo era uma doença reumatológica e me encaminhou para o reumatologista. Após a realização de alguns exames, a suspeita foi confirmada. Era lúpus. Com o diagnóstico positivo, Gabriela precisou mudar a rotina e cuidar de si mesma com a atenção redobrada. Quando descobriu a doença, ela já estava mais avançada, sendo necessário o uso de medicamentos corticoides que causam efeitos colaterais. Mas o quadro dela foi revertido com o tratamento. Já faz cerca de dois anos que a doença está controlada. Mas eu levo a minha vida normal. Só tenho dores às vezes e tomo remédio para passar a dor quando me dá dor. Mas não tenho nenhuma exceção na minha vida. Vivo normal, só não posso ter exposição ao sol. Porque a exposição ao sol me traz lesões, pode ativar a doença. E se eu me cuido para não ficar doente, porque se eu ficar doente acaba tendo também, entra em atividade, dá dores, dá lesões e tudo. A data de 10 de maio é marcada pelo Dia Mundial do Lupus. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doença atinge cerca de 65 mil brasileiros, sendo a maioria mulheres na faixa etária entre 20 e 45 anos de idade. O lúpus é uma doença sistêmica, crônica, autoimune e não tem cura. Quando diagnosticada, pode ser classificada em três níveis, leve, moderada e grave. Em comparação com outras doenças autoimunes, o lúpus tem um diferencial muito amplo, pois pode se manifestar de diversas formas no corpo. Os primeiros sinais podem aparecer como febre, perda de peso, queda de cabelo, dores articulares e fotossensibilidade muito intensa, que causa lesões na pele e vermelhidão, como no caso de Gabriela. Em casos mais avançados, a doença pode evoluir para anemia, serosite, derrame, fibrose pulmonar, convulsões, alucinação, entre outros agravos no sistema neurológico. Em muitos casos, os rins também podem ficar comprometidos, como explica a médica reumatologista clínica Joara de Paula. O acometimento renal acontece em cerca de 30%. Então, ele é considerado grave porque ele pode levar a incência renal e o paciente evoluir para diálise e depois transplante. Então, quando tem esse acometimento, ele tem que ser tratado rapidamente. A gente faz uma indução no tratamento, depois uma manutenção por 3 a 5 anos. E se esse paciente ficar sem medicação, ele pode evoluir para a perda renal. O lúpus é uma doença multifatorial e o diagnóstico pode estar relacionado com diversas causas desde o nascimento. Sempre os pacientes, quando chegam no consultório, realmente eles perguntam, mas por que eu tenho essa doença? Então, assim, não tem um único motivo. Então, existe a predisposição genética. Então, se você tiver, por exemplo, uma mãe com lúpus, você tem uma chance maior de ter lúpus, mas também não significa que você vai desenvolver. Então, por exemplo, gêmeos, monozigóticos, tem uma chance maior, mas não necessariamente os dois vão ter. Por quê? Porque depende também de alterações do sistema imune desse paciente, das infecções que ele teve ao longo da vida, do meio que ele vive. Então, assim, não tem um motivo, não tem uma causa só. Apesar das mulheres serem mais propensas a desenvolverem o lúpus, ele pode ser mais agravado em outros grupos. O lúpus juvenil costuma ser mais grave, tá? A gente vê uma gravidade maior. Outra coisa que eu não comentei também, né? Assim, que pega mais mulheres do que homens e quando pega homem, costuma ser mais grave também. E com o aumento da idade, acima dos 50 anos, a gente vê que essa proporção entre homens e mulheres diminui um pouco, né? Mas ainda assim é maior em mulheres. E é mais raro começar mais tardiamente, depois dos 50 anos. Mas pode acontecer, né? Medicina, a gente sempre fala, não é matemática, né? Então, cada caso é um caso e tem que ser avaliado. O tratamento deve ser iniciado assim quando a doença for descoberta. Com o avanço da ciência, os pacientes já podem ter acesso a remédios biológicos, que contribuem ainda mais para a remissão da doença. Porém, eles ainda não estão disponíveis na rede pública de saúde e ainda são de difícil acesso. Em Três Lagoas, assim como o acompanhamento, alguns medicamentos usados no tratamento estão disponíveis de forma gratuita pelo SUS, como a hidroxicloroquina, que é essencial no tratamento da doença e age para impedir que ela volte à atividade, podendo o efeito durar meses ou até anos, mas sempre com a orientação de um profissional. Doenças reumatológicas precisam ser acompanhadas com o reumatologista, porque são doenças muito específicas, com tratamentos muito específicos. Geralmente, a gente brinca assim quando não sabe o que tem, encaminha para o reumato, que são doenças que não é todo mundo que está acostumado a ver, que são doenças mais raras. Então, deve sim ser acompanhado por um reumatologista. E outra coisa que a gente fala assim é que o paciente meio que casa com o médico, porque ele vai ter que ser acompanhado a vida toda. A diferença é que quando ele está em atividade, ele vai ter um segmento mais de perto, às vezes mensal a cada dois meses. Num paciente que está em remissão de doença, aí a cada quatro meses, às vezes até a cada seis meses, se tiver muito tempo já sem atividade. Então, isso que vai diferenciar.